E aí, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso vídeo de usadinhos da semana e eu não vou, gente, estender muito o vídeo porque eu usei bastante coisa. Então, sem mais delongas, bora lá saber o que eu usei durante essa semana. Bom, gente, já vou deixar ali, né, de início, que é o que eu uso sempre no rosto, não é novidade, que é o creminho dia e noite da Renew e o sabonete gel de limpeza. Também, gente, usei essa semana, né, para os lábios, que é esse daqui da Renew também, que eu gosto bastante, né, adicionador de lábios, tem vitamina E, tem elastina, tem colágeno, então muito bom ir para os lábios. E também diversifiquei, gente, com esse daqui, que também tem a mesma proporção, porém ele tem uma cor, gente, ó, muito bonito. Então, eu fui num evento, né, fui atender uma agenda essa semana, então eu usei ele porque ele tem uma corzinha, então fica assim um pouquinho mais diferente, né, gente? Então, é, na parte aí, né, de rosto, né, foi isso aí, também usei esse desodorante aqui, ó, Rulon da Avon. Esse aqui é o Garden, já tá acabando, tá, gente? Tem bem pouquinho, inclusive eu tô guardando ele até assim, ó, porque já está no fim. Então, eu diversifiquei aí com esse daqui, que é o Glamour, Faroei Glamour, que eu amo, gente, sou apaixonada nesse cheirinho aqui. E ele, além de proteger, gente, pelo menos pra mim dá super certo, protege bastante, né, e ainda fica com esse cheirinho gostoso do perfume, que é maravilhoso, gente. Gente, amo o perfume Glamour aí da Natal, tá doido, da Avon. É tantas marcas que a gente fica doida. Gente, também usei, ainda aí na área do banho, né, esse óleozinho aqui, ele é o óleo de amêndoas, tá, que tá aqui dentro. Eu tinha comprado uns na versão, assim, pequenininho, então foi acabando e eu enchi, porque eu tinha comprado um refil aí do óleo de amêndoas. Então, tá aqui dentro. Usei esse daqui, eu acho, assim, uns 3 dias direto, tá, gente? Tô usando bastante o olhinho, então quando tá, assim, um tempo mais friozinho, né, mais fresquinho aqui, eu gosto de tá usando. Bom, gente, ainda vamos lá agora falar de cabelo, gente. De cabelo, eu não usei muita coisa, não, mas vamos lá. Usei esse shampoo aqui, da Pantene, gente, ó, tá acabando, maravilhoso, faz uma limpeza muito boa nos fios, tá? Gosto bastante. E de condicionador, eu tenho usado esse aqui da Fashion, que é o Bomba, com extrato de café e de Pantenol. Inclusive, gente, ó, já tá acabando, eu não sei se vocês são assim, aqui em casa acaba primeiro o shampoo, pra depois acabar o condicionador, gente. O condicionador dura, eternidade. O shampoo dele, gente, já se foi, então só tem só o condicionador, então tô colocando ele bastante aí pra usar pra terminar. Deve tá por aqui, mais ou menos. Essa semana ainda acaba. Bom, gente, e no dia do evento que eu falei com vocês, eu usei esse shampoo aqui, ó, de quinoa, que é da Absolute Repair. Esse daqui é da L'Oreal, gente, maravilhoso. Amo esse shampoo. Eu tenho esse aqui de 100ml, mas também tenho outro, então eu tenho dois, né? Amo, amo demais. E usei também a máscara, gente, que tá aqui dentro, ó, aqui, ó, Absolute Repair, tá aqui dentro fracionada. Ela é maravilhosa, gente, um cheiro delicioso. Olha isso aqui. Gente, eu vou deixar passando. É, gente, ó, o barulho aqui na segunda-feira é muito difícil. É trator, é máquina passando por causa da pavimentação das ruas, tá, gente? Que está tendo aqui, então vai ter uns barulhinhos, vocês me perdoem. Vou deixar passando um videozinho aqui, que eu postei lá no meu Instagram, gente. Se vocês ainda não me seguem, é o arroba Neuzelene Cesario. Eu postei como o tratamento que dá essa dupla aqui da L'Oreal, gente. Maravilhoso. É, sim, é esplêndido, gente. É muito, muito bom. Coisa chique. Fica muito lindo. Fica perfeito, gente. E, né, pra secar, eu passei esse daqui, ó, também da L'Oreal, né, o Cicatri Renove, que eu amo. Esse aqui, ele é um creminho, gente, tem uma proteção térmica aí maravilhosa. E também serve aí pra você tá usando sem enxágue, né, como creme de pentear. Mas eu uso mais aí como... pra secar mesmo. E finalizei com esse olhinho aqui da Boticário, que é o fonte de nutrição, tá, gente? Pra cabelos finos, que fica maravilhoso, não pesa nos fios, o cabelo fica perfeito. E a máscara aqui, por último, né, não menos importante, gente, tá até com um preçozinho aqui que eu nem tirei. Essa daqui é uma máscara pra cachos, da Griffos, tá, gente? Mas é um tratamento hidratante tão gostoso, gente, tão bom, que no meu cabelo, é, fica, assim, com um efeito de nutrição. Aqui, ela é liberada e ela é vegana, tá, gente? Ela tem coco, ela tem chia, tem linhaça. Ela é maravilhosa essa máscara. Se vocês quiserem, eu acho que eu também tenho... Opa, gente, com essas bagunças aqui, ó, bem consistente também. Se vocês quiserem, eu também vou deixar passando aqui o resultado dela também, que eu postei lá no meu Insta, tá? Ficou perfeito, gente, muito, muito, muito bom. Bom demais, sabe? É um resultado de, assim, ó, ficar de boca aberta de tão bom. Gente, usei também hidratantes aleatórios, assim, sem perfume, que tem dias, assim, que eu passo rapidinho, inclusive. Esse daqui, que é da Grifos também, que é o óleo de argã, eu passo ele, assim, diretamente nas pernas. Então, eu quero sair, eu corro, né, rapidinho, tem que passar um hidratante, um creme, eu passo esse daqui nas pernas. Vamos lá pro próximo hidratante também, nos dias corridos, que eu pego que tá aqui mais próximo. É esse Sense aqui, da Jequiti, que é o óleo de semente de uva. Fica perfeito também, dá uma hidratação boa, a pele fica viciosa das pernas. Gosto bastante de tá usando esse hidratante. Esse daqui também, gente, ainda da Jequiti, que é o Sense, é óleo de amêndoas. Eu gosto de tá combinando ele com vários perfumes, tá? Só que nesse dia eu usei só ele, nos braços, nas pernas, e fiquei muito perfumada. Esse daqui eu acho ele muito perfumado, tá, gente? Muito, muito bom mesmo. O semente de uva também é perfeito, ele não é ruim, tá? O semente de uva também tem um cheiro delicioso. Outro que eu usei também foi esse Nivea, mas eu acho, gente, que eu usei ele com um perfume. Só que agora, no momento, eu não tô lembrado qual foi o perfume, porque eu vou usando durante a semana e vou colocando aqui dentro da caixa, hein? E eu não anoto, gente, quais que eu uso, quais os dias, né? Então, eu não sei qual foi o dia que eu usei esse hidratante, se eu usei com perfume ou não. Esse daqui é de manteiga de carité, gente. Maravilhoso também, bem cheiroso. Gosto mais do cheirinho desse daqui do que do outro, porque o azul, eu acho que ele tem, assim, um... Pra espalhar, eu não acho muito legal, muito bacana. Ele é bem grosso. Esse daqui já é mais, assim, é molhável, né? Pra tá usando. Agora nós vamos aí pra duplinha. Vamos logo pra duplinha, porque tem bastante que eu usei. Usei também o meu insensatez, tá? Que eu amo, gente. Sabem aí que eu sou apaixonada pelo insensatez. Gosto demais, né? Se deixar, eu uso só ele. Se deixar à vista. E usei junto com esse hidratante aqui da Johnson, que é um hidratante bem refrescante, tá, gente? Ele traz uma nutrição muito boa aí pra pele. É uma loção, assim, que deixa a sua pele fresquinha. E tem esse cheiro aí, né, verde, bem gostoso, de uva. Então, assim, junto os dois ficou perfeito. Ficou muito bom. Acentuou bastante. Também usei essa duplinha aqui, né, própria, que é o framboesa e pimenta rosa, né, da Natura. Usei esse hidratante junto com o Body Splash. Confesso pra vocês que não fica lá grandes coisas na minha pele, tá, gente? Esse joguinho aqui, pelo menos, não tem, assim, uma evolução muito boa, né? Na minha pele eu sinto ele bem pouquinho, fica aí entre umas quatro horinhas só e depois some. Eu tenho que reaplicar se eu quiser sentir de novo o cheirinho, né, do Body Splash. O hidratante também dá pra combinar com vários perfumes, porque ele não é um hidratante que vai brigar, né, com os perfumes. Porque na minha pele ele é bem, assim, disfarçado, né? Vou falar assim, ele não acentua muito, não é aquele, assim, hidratante que eu vou falar assim, cheguei chegando, não. Outro, gente, que eu testei essa semana foi o Estance de Baunilha, gente. Que que é isso aqui? Que hidratante maravilhoso. Passou, secou mesmo e hidratou bastante. E o cheiro, gente, bem gostoso, um cheiro, assim, que logo de cara, eu até comentei lá no meu Insta, que eu achei ele fraquinho. Não achei ele, assim, tão fortão, mas ele fica na pele, tá, gente? Mas não do jeito, assim, que eu gostaria que ficasse mais potente. Então, eu coloquei, eu ia usar ele sozinho, né, pra fazer o teste. Aí, como eu vi que a perfumação dele não ficou por muito tempo, quando deu, assim, umas três horas, mais ou menos, já tava já sumindo. Então, eu vim com um perfume, né, fiz a duplinha aí com esse Egeo Vanilla Vibe. Porque eu não tenho um hidratante desse daqui. E os dois juntos, gente, ficou maravilhoso, ficou perfeito. Esse perfume aqui na minha pele, gente, ele durou umas sete horas ou mais. Que depois eu perdi a conta. Ele estava exalando na minha pele. Inclusive, né, meu esposo até falou bem assim, que eu tava muito cheirosa. E veio cheirar atrás, assim, do meu pescoço, que eu costumo colocar assim atrás, né, os perfumes a mais. Porque, às vezes, eu tenho medo de irritar o meu nariz. Então, eu coloco mais, assim, na área do pescoço, né. E ele falou que tava exalando, tava amando o cheiro do perfume que estava saindo, né, por de trás dos meus cabelos. Então, ficou perfeito com esse hidratante aqui, Estance de Baunilha. Gente, tem mais perfumes que eu vou estar testando essa semana aí. Pra fazer duplinha pra vocês com esse baunilha aí. Dá pra, gente, brincar bastante com ele. Muito, muito mesmo. Outro hidratante que eu usei, que eu tô amando, gente, é o Goldberry, né. Vocês sabem, da Hidra Mais, que eu comprei. Eu não conhecia. E, assim, pra mim, foi amor. Amor mesmo. Olhei pra ele, né, meio assim, cismado. Mas, depois, quando eu comecei a usar esse danadinho, ele acentuou tanto na minha pele, gente. Isso aqui fixa na minha pele, tá. Ele gruda. Tem hidratante, gente, que gruda de uma forma, assim, tão boa na pele da gente. Esse daqui mesmo, ele não gruda na minha pele. Não fixa. Então, eu passo, parece que sai rápido, né. Umas três horas. Agora, esse daqui, gente, sem brincadeira nenhuma, na minha pele, ele fica mais de quatro horas grudado. E a gente sente o cheiro dele. E eu passei junto com esse perfume aqui, ó, da Avon Alegria Brasileira, que também tem um frutadinho delicioso. Um frutadinho bem gostoso, né. Sinta aqui o cajá que tem na composição dele. Gente, ficou delicioso. O cajá desse perfume aqui, junto com essas frutinhas vermelhas que tem aqui, docinha. E eu sinto um pouquinho, um azedinho bem de leve, né, gente. Então, ficou perfeito os dois. Gente, ficou muito, muito bom. Se vocês tiverem, vocês façam. E me falem aqui o que vocês acharam. Porque na minha pele ficou perfeito. Ficou muito, muito, muito bom. Outro, gente, que eu usei aqui foi o Patrícia Bravanel Eterno. Vou correr um pouquinho que o vídeo já tá ficando extensivo. Eu usei bastante coisa, gente. Então, é... Usei ele. Ele tem na sua composição aí a canela, gente. Mas é uma canela que não, assim, sobressai muito. Mas dá pra sentir aqui a canela. Um dulçor também, tá. Que tem baunilha na sua composição. E, gente, eu fiz a combinação com esse tâmara e canela também, né. Que além dessa fruta, né, tâmara, ainda tem a canela, né, gente. Então, ficou, assim, muito bom a duplinha dos dois juntos. Ficou perfeito. Os dois tem um adocicadinho bem gostoso. E, gente, pra minha surpresa... Quase derrubei vocês aí. Pra minha surpresa, gente, ficou maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Tá acabando, tá, gente? Pera aí. Outra duplinha, gente, que eu fiz foi esse daqui da Avon, o Pur Blanca Harmony. Conversando com a minha prima, né. Ela tinha falado que... Alguém falou com ela que ele era semelhante ao perfume My Lily, né, da Boticário. E eu andei pesquisando as notas, gente. Sim, tem as mesmas notas do My Lily, tá, gente? E é assim, não sei se é o mesmo cheiro. Mas, pelo hidratante que eu tenho, eu senti, assim, um acasalamento dos dois maravilhoso. Inclusive, chegou até me dar dor de cabeça, de tão forte que ficou os dois. E ele tem, assim, eu acho que é seis ou cinco notas iguais ao do perfume My Lily, tá, gente? E eu usei junto com o My Lily, creme acetinado, gente. Ficou perfeito, 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 maravilhoso. Isso aqui é um cheiro fresco, gente, delicioso. É o mesmo cheiro, é você usar esse daqui e sentir o hidratante. Gente, é muito idêntico. Então, se você tem, faça aí a duplinha, fala pra mim. Ou sente esse, e se você tiver o perfume, sente o perfume desse daqui. Gente, tem, assim, algumas diferenças, porque tem só três notas de diferente no perfume do My Lily pra esse daqui. Mas as notas são iguais, tá? Muito, muito parecidas, então ficou perfeito esses dois. Inclusive, meu esposo passou aqui, mas o amigo dele, né, quando ele estava trabalhando. E ele falou assim, nossa, quem tá cheirando desse jeito, é você? Tava aí exalando, gente, sério. Eu fui na calçada aqui da minha casa, tava, tinha acabado de tomar banho, passado ele, tava aí exalando. E as pessoas estavam sentindo o cheiro dos dois. É perfeito, tá muito bom, vale a pena. Testar e vem aqui me contar o que é que vocês acharam. Outra duplinha que eu fiz, gente, essa semana também foi esse essencial exclusivo aqui, floral, da Natura. Fiz a duplinha dele porque ele, assim, é um hidratante bem floralzinho, bem gostoso, bem leve. E usei junto com o meu Luna Rosé, gente, que também é a perfeição, né? Apaixonada no Luna Rosé, foi uma das comprinhas aí que eu fiz que eu não conhecia esse, junto com aquele da Max Love, que eu amei. Que eles, né, falam que parece muito com Chance, né, da Chanel. Gente, e eu amei, é perfeito, tá? Esse Luna aqui, na minha pele, grudou, fixou, que é uma beleza. Gente, ele tava até me dando, assim, uma certa enjoada de tão forte que ficou na minha pele. Então, agora, na próxima vez, eu não vou passar muito, eu vou passar só duas borrifadas, porque na minha pele é muito forte. E ele teve aí uma projeção, né, de uma hora bem forte a duas horas, e depois ficou rente a pele, mas ficou ali comigo o tempo todo. Dava pra sentir o tempo todo uma áurea dele sobre mim, tá, gente? Maravilhoso, amei, perfeito. Não vou falar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extensivo. E não é resenha, né? É só usados. Também usei, gente, esse Avon aqui, ó, Macadamia, esse hidratante, ele é bem, assim, coringa também. Dá pra tá acentuando com vários perfumes, sem brigar, com o meu Ecos Moça Frescor, gente, que é uma delícia esse aqui, tá? Hum, que cheirinho maravilhoso, gente. Usei os dois juntos, e ficou muito bom. Então, o perfume sobressaiu o hidratante, porque, como eu disse pra vocês, ele não é um hidratante de ficar aí brigando com o perfume. Então, sobressaiu, foi o perfume. Usei também, né, essa duplinha aqui, que foi o Ecos Ucuba. Também, eu gosto muito de usar ele, porém, esse daqui, gente, ele sobressai bastante, porque ele gruda e fixa na pele muito. O cheiro desse daqui, ele gruda muito na pele. Usei junto com esse daqui, manga rosa e água de coco. Eu tenho o hidratante dele, mas eu quis estar fazendo aí, né, uma coisa diferente, gente. Ficou muito gostoso, bem fresquinho. Ao mesmo tempo, bem cheguei, tá? Os dois juntos, ficou muito legal. Não tem nada a ver as notas do água de coco, manga rosa e água de coco, com o Ecos Ucuba. Mas, ele tem um frescor delicioso, gostoso, que combinou com esse daqui. Então, eu sou assim mesmo, gente. Eu sou meio doidinha. Eu vou testando aí, né, os perfumes, os body splash, pra ver se dá certo. Outra duplinha que eu usei, essa daqui foi no dia do evento, tá, gente? Que eu fui lá, é, fazer lá o cumprimento, né, da minha agenda, de tá adorando. Foi esse Eudora aqui, hidratante, junto com essa miniatura maravilhosa, gente. Olha que gracinha, que lindinho, né? Que é o Eudiparfum, é de Eudora, gente. Isso aqui é muito bom, tá? Muito, muito, muito perfeito. Fiquei muito cheirosa, muito chique, pra adorar ao Senhor. E esse daqui, gente, vai tá na minha... No meu próximo videozinho, que eu vou mostrar pra vocês, de algumas outras comprinhas também, que eu fiz. Eu tinha o Grande Rouge, né? Eu até já fiz negócio, troquei, pra poder ficar com a miniatura. Então, pra mim não ficar com dois, eu já desfiz do meu outro grande. Bom, gente, e perfumes eu usei pouquinho, sozinhos, né? Aí, esses daí foi de duplinha, que eu usei junto com o hidratante. Então, é, acabei aqui, né, com o meu Imense. Agora a vasilhinha já tá vazia. Tava aqui dentro, mas eu já tenho, gente, o perfume aí também, né, o frasco. Usei, né, o Rare Flower Solar Narciso. Gente, que perfumão esse aqui. Consegui usar durante o dia, mas é aquele negócio, eu usei com poucas borrifadas, tá? É, usei ele e usei mais à noite também. E minha filha também usou o spray, né, de cabelo também dele, que é maravilhoso, muito cheiroso, tá? Bem docinho, eu achei. Então, gente, esse daqui é maravilhoso, gostei bastante. Então, consegui usar aí durante o dia, mas eu acho que ele é mais, assim, um dia à noite. Gente, porque eu achei ele bem adocicadinho. Não vou falar muito sobre ele, porque o vídeo tá ficando já muito extensivo. É, contém um grama. Esse daqui, ele é inspirado na Britney Spears, tá, gente? O Fantasy. Usei ele também. Usei essa amostrinha aqui, gente, que tá aqui nesse decante. Mas a amostrinha, o vidrinho é outro, que é da Vica Parfum. Esse aqui é o Shine, gente, bem fresquinho, bem gostoso. Tem uma lavanda aqui maravilhosa. Uma lavanda perfeita, que não enjoa, gente. Uma lavanda maravilhosa. Amo, amo, amo muito. Também usei o meu Pitada de Humor. Bem fresquinho, bem gostoso. Uma calda de pêssego maravilhoso. Zero açúcar. Ótimo pros dias aí, quente. E por último, não menos importante, que eu amo, gente, foi o meu Glamour tradicional, gente. Esse aqui é perfeito, maravilhoso, bem gostoso. Assim, vou dizer pra vocês que se eu usar de manhã e eu não tomar banha até umas seis, sete horas, ele ainda tá na minha pele, tá? Então, tem, assim, uma performance maravilhosa, né? Ele projeta, ele fixa muito na minha pele. As pessoas sentem esse perfume em mim. Então, assim, eu não acho ele fraquinho e não acho ele bobinho, pelo menos na minha pele, tá? Fica perfeito. Fica, assim, o dia todo. Se eu não tomar um banho, né? Pra tá tirando ele e usar outro, eu posso ficar com ele que ele vai ficar comigo até o certo horário que eu quiser. Bom, gente, o vídeo de usados foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fique com Deus. Deus abençoe a semana de cada um. Tchau! Tchau!